No tag de volta aí galera, dessa vez eu venho trazendo um vídeo mostrando aí algumas jogadas de Aldemir Ferreira, o conhecido aí como Ferreirinha, jogador revelação do Grêmio. Ferreirinha aí que já tinha jogado algumas partidas no final do ano passado aí pelo Grêmio, já tinha demonstrado bastante habilidade. O Ferreirinha hoje, ele tem, deixa eu só confirmar a idade dele, porque ele começou a jogar no Brasileirão de Aspirantes 2018, jogou 2019 também e começou a jogar também ano passado aí pelo Grêmio. O Ferreirinha ele tem 1 metro e 75 de altura, ele é uma estatura um pouco baixa, porém ele é um jogador de ataque muito efetivo, com muita rapidez, muita agilidade, muita habilidade. Ele tem 22 anos, é um jogador aí que beleza, não é um cara tão novo aí como tem o Gurizada de 17, 18 anos, como tem o Guilherme Azevedo também, jogador do Grêmio. Mas ele é um jogador de extremo potencial, um jogador que pode vir agregar e muito ao Grêmio esse ano. E como eu falei, é um cara com uma habilidade incrível, jogadores de 22 anos hoje a gente não encontra com uma habilidade como a gente vai ver aí nos vídeos agora. Agora, posso dizer que tem um jogador no Brasil que também faz bastante jogadas parecidas, que é o Michael aí, que agora é do Flamengo. Porém, eu ainda vi um potencial aí nesse jogador do Grêmio. Vamos dar uma olhada então no vídeo e vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo todo esse away e porquê que vocês vão concordar comigo no final do vídeo. Então, bora pros lances! Vamos começar a ver esses lances de Ferreirinha! Olha ali! Mano, olha isso, velho! E ele é aquele jogador que passa mesmo por cima dos caras, olha isso! Cara, limpou cinco, velho! Limpou cinco e fez o gol! Bateu lá de fora da área e fez, mas vou dizer pra vocês que o forte dele não é o chute, é a habilidade, é o drible, mas ele já tá se mostrando também um bom finalizador em alguns lances, né? Mas não é o forte dele. Olha aí! Golaço, mano! Ele é aquele jogador que ele parte pra cima mesmo. Ó, podem ver que os caras dão de pau, eles dão de pau, mas o cara não desiste. Agora foi ele, ó! Tá! Golaço! Aquele tapa estilo Everton Cebolinha. Ali aquele lance não tinha sido ele que tinha levado a uma porrada, mas, mano, vocês vão ver, tem lances aí que vocês vão ver que os caras dão e chegam nele. E, cara, tem que dar ele muito forte pra ele cair mesmo. Ele não é jogador cair-cai. Essa é a grande diferença... Olha aí! De bicicleta. O grande diferencial aí do Ferreirinha. Que é a questão dele não ficar se atirando por qualquer falta. Ele quer a objetividade. Partir pra cima e tentar fazer o gol. Aí, com o Robert, pra Isaac. Faz a abertura. Aí, Ferreirinha. Pedala. Ele é muito habilidoso. Pedala, vai... Olha aí, mano! É objetivo, garoto! É objetivo. Pedala, vai pra frente e chuta. Por isso que eu digo, cara, ele lembra muito o Ronaldinho Gaúcho, Neymar no início. Tá certo que o Neymar começou mais novo, jogando muita bola, o Ronaldinho também. Mas, não é pela idade, né, cara? E sim, pela habilidade do garoto, que ainda ele tá sendo revelado. Então, mano, ele tem muito a agregar no time do Grêmio. Eu acho que no futebol mundial. Acho que esse cara aí vai ter bastante futuro. Ali? Cautela, tapinha, gol fácil ali pra ele. Barbadinha. Ali. Ó, Ferreirinha. Já limpou. E bateu. Cara. Objetivo, sem muita firula. E vocês vão ver hoje, hoje, no dia de hoje, o Ferreirinha jogou muita bola pelo Grêmio contra o Pelotas. Ali, já limpou dois. Vocês vão ver, no final do vídeo vai ter um gol que ele fez. E uma jogadinha que ele fez também. Ele fez mais jogadas, só que eu vou trazer duas. Que é a do gol e a do drible que ele deu. Que, mano, desconcertou os caras. Ali? Sobrou pra ele, sem muita firula ali. Foi lá e fez o gol. Ele vai lá embaixo. Eita, nós. Também se posiciona bem, né, galera? O cara também se posiciona legal. Ele não se esconde do jogo, né? Agora temos outro aí. Outro jogo. Você foi do Brasileiro ano passado. Dois dribles incríveis. Acho que é agora. É. Acho que é agora que ele mostra a habilidade dele. Olha o mano. Olha esse drible da vaca que ele deu, mano. Olha esse drible da vaca. É o que eu digo. Ele é rápido. Ele tem habilidade. Ele é criativo. Coisas que, mano... Hoje a gente não vê no futebol mundial muita criatividade. É mais do mesmo. Então vocês vão ver. Ele inventa a jogada. Olha esse drible. Olha este drible, meu amigo. Este drible aí tem nome. Ferreirinha. Que isso, cara? Calcanhar estilo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho já fez um drible desse, cara. Ele deu uma meia lua no cara. Uma meia lua. Meio chapéu. Meio lençol. Passou e só derrubando pra parar o garoto. E agora vocês vão ver lances do jogo de hoje. Olha aí. Ele driblou, velho. Dois ali. Foi passando. Mais um ali, cara. E só pra parar. Pra parar foi dois dando empurrada nele, mano. É o que eu digo, né? E agora vai sair o gol dele. Que ele também, mesmo pequeno, mesmo baixinho, conseguiu lá fazer o gol de cabeça, mano. Tá certo. O Grêmio não conseguiu o título. Perdeu nos pênaltis. Mas o Ferreirinha foi lá e conseguiu fazer o gol no final do jogo. Levando o Grêmio para os pênaltis. O Ferreirinha já tá com muito brilho, cara. Eu acho que ele vai ser uma das peças-chave pro Grêmio esse ano. Tenho certeza disso. Porque ele... Cara, a torcida já pegou gosto por ele. É só o Renato ver. Cara, ele tem muito talento. Não é fácil encontrar um jogador com o talento do Ferreirinha. Pode ter muitos clubes aí. Muitos clubes. Que procurem um jogador como o Grêmio tem. Que é o jogador do Ferreirinha. Então, o Grêmio não pode desperdiçar. O cara tem 22 anos. Tá querendo mostrar pra que veio. Que ele tem futebol pra levar o Grêmio a títulos. Então, o Grêmio tem que ter essa ciência de que tem que colocar o Ferreirinha pra jogar. Porque ele é o jogador que a gente tá precisando. Não é de hoje, mano. Não é de hoje. O Everton tava jogando muito bem. Ele jogou. Teve uma fase esplendorosa. No final do ano passado parece que ele desanimou um pouco. Não sei lá. Não tava no mesmo futebol. No mesmo ritmo. Acredito que ele vai voltar agora muito melhor também. Nesse ano de 2020. Vai ter o Pepe também. Que joga já muito. Mas, cara. O Ferreirinha tem um diferencial, mano. Tem um diferencial. Que eu não vi em Everton. Não vi em Luan. Não vi em Pepe. Ele tem criatividade. Ele tem a inteligência. Ele tem a ousadia que Ronaldinho Gaúcho tinha. Então, esperamos aí que o Ferreirinha realmente demonstra esse futebol no Gauchão. No decorrer do Gauchão. Não só no Gauchão, mas também na Libertadores. No Brasileirão. Acredito que ele vai ser o cara, mano. O cara do Grêmio. Muita gente vai ver esse vídeo. Pode ser pessoal até de outros clubes que vai falar que eu tô exagerando. Cara, pode ser um exagero? Pode. Mas eu tô batendo com o cara. Tô cantando a letra aqui, ó. Ferreirinha vai ser um grande nome no futebol. Podem anotar, velho. Podem anotar. Porque eu vi ele fazendo coisas ali de... Vocês também viram que não se vê tão facilmente assim. Jogadores que não... Que fazem mais do mesmo. E não tentam as jogadas que ele tentou. Que é jogada audaciosa. Jogadas ousadas. Que pouquíssimos jogadores mundiais fazem. No futebol mundial, são poucos que tentam jogadas dessa forma. Principalmente aquela que eu tinha mostrado antes do jogo contra o Cruzeiro. Que a bola veio no ar, meio que quicando. E ele deu de calcanhar. Foi tentar dar uma meia lua de calcanhar. Coisas que não se veem tão facilmente. Eu não disse que a gente não vê. Mas não é tão fácil de se ver. E galera, pra quem conhece aqui meu canal. Pra quem não me segue no Instagram ainda. Me segue lá porque tá rolando um sorteio de camisa do clube que vocês quiserem. Isso mesmo, dia 1º de fevereiro. Eu vou estar fazendo um sorteio lá no meu Instagram. Que vai ser valendo uma camisa do time do seu coração. O time que vocês quiserem. Vocês vão escolher. Eu vou mostrar aqui. O link é esse aqui. O link tá na descrição, na verdade. Vocês tem que entrar neste post aqui. Que tá ali na descrição. Pode clicar que vocês vão direto pra lá. Sigam as regras. Me segue lá, MarlonNTG. E o Gersens PB também. Tá tudo na descrição do vídeo. E também é na descrição lá do post. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer mais vídeos assim. Não só de jogadores do Grêmio. Podem também me falar de outros jogadores. De outros clubes. Se vocês acharem. Oh, tem um jogador que eu também acho que tem o mesmo nível aí do Ferreirinha. É diferenciado. Manda aí que a gente tenta fazer um vídeo aí. Mostrando os lances e comentando. Beleza? Galera, deixa o like no vídeo. Se inscreve se vocês não conhecerem o canal ainda. O canal aqui é focado em futebol da vida real. Então eu vou estar trazendo sempre notícias, lances, curiosidades. E também polêmicas do mundo da bola. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Fui!